Boa tarde a todos, tudo bem? Então é com imenso prazer e satisfação, muito orgulho para o nosso clube que apresentamos o nosso novo Camisa 10, o Oleiro! Boa tarde a todos, vamos lá! Boa tarde a todos, vamos lá! Obrigado! Queria pedir pra você qual a sensação de vestir essa camisa pela primeira vez? Então eu estou muito feliz, né? Essa camiseta aqui tem as mesmas cores do clube que eu jogava, né? Então essa camisa é bonita, igual a do clube que eu jogava, estou muito feliz de estar aqui e a torcida do clube que eu jogava antes era uma torcida maravilhosa, uma torcida sensacional, então com certeza quando eu entrar em campo vai ser o mesmo sentimento de eu estar entrando no clube que eu jogava antes, né? Então por isso eu estou muito feliz. Boa tarde a todos, e o que você achou do estádio, das dependências do clube? Então eu fui conhecer o estádio, tinha um estádio muito lindo, né? O estádio me lembrou também o antigo estádio lá do clube que eu jogava e quando eu me sentei na arquibancada eu fiquei extremamente emocionado, né? Porque eu me lembro que eu sentava na arquibancada do meu antigo clube e eu sempre tinha o sonho de ser jogador, né? De estar jogando lá no clube onde eu jogava antes e eu pude realizar esse sonho. Então quando eu vejo uma arquibancada dessa, né? Eu fico extremamente feliz e com certeza esse estádio me trouxe grandes recordações que é a recordação do meu antigo clube. Mais uma perguntinha aqui, qual a expectativa para esse ano no arquibancada? Ah, então a expectativa é a melhor possível, né? Então espero fazer muitos gols, assim como eu fiz lá no meu antigo clube, né? Então com certeza eu vou dar muitas alegrias à torcida, assim como eu dei para a torcida lá do meu antigo clube, né? Então eu sei que mesmo com a minha saída ainda a gente tem uma conexão muito forte, né? A torcida deles tem um carinho enorme por mim, então eu vou me dedicar ao máximo, né? Vou trabalhar ao máximo para fazer o que eu sei de melhor, que é gol, para dar show, né? Igual eu dava show lá no meu antigo clube. Tá bom então. E os gols, moleque? Ano passado você me descou a artilharia. Esse ano, a gente consegue bater essa meta? Então, fui contratado para isso, né? Para fazer gol, né? Como todos conhecem o meu futebol aí, eu sou um artilheiro nato. Isso é uma coisa que eu tenho comigo. Uma facilidade, um dom é de fazer gols, né? Então esse ano eu vou buscar fazer muito gol. Claro que eu não vou marcar contra o meu antigo clube, né? Até por todo o respeito que eu tenho com o meu antigo clube, quando a gente jogar com eles eu não posso marcar gol. A entrevista está encerrada. Muito obrigado a todos. A entrevista está encerrada. Ô presidente, a gente combinou aqui da música da torcida organizada para fazer igual a música do meu antigo clube. Ô presidente, a gente combinou aqui. Ô presidente. Só não me gué, só não me gué, que que é isso, Léguelé? Só não me gué, só não me gué, que que é isso, Léguelé? É o quê, papai? Oi, baixa bola, juvenil, e deixado o teu carro, joga-se aonde, hein? Respeito que por chegar aonde...